Um grande intelectual dotado de precoces aptidões para o estudo, amante dos livros, das línguas e dos textos sagrados, esse foi São Jerônimo, um homem de temperamento forte, de inteligência rara, que um dia deixaria para as futuras gerações a célebre frase Ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar a Cristo. São Jerônimo fez a experiência com a Sagrada Escritura e o que deixava São Jerônimo entediado era saber que muitas pessoas, pelo fato de não saberem a língua, não tinham esse encontro com a palavra. É o ardor para que as pessoas, lendo, compreendessem a palavra de Deus e compreendendo, amassem a palavra de Deus, a experiência que ele fez. São Jerônimo nasceu na Dalmácia, hoje Croácia, no ano 340. Foi escritor, filósofo, gramático, historiador e doutor como ninguém nas Sagradas Escrituras. Na juventude, foi estudar em Roma, onde foi batizado. Sentia-se atraído pela vida dos monges do Oriente. Passou anos no deserto, jejuando e fazendo rigorosas penitências. Por ter estudado as línguas originais dos textos bíblicos, foi chamado pelo Papa Damaso a um trabalho minucioso de tradução. Foi nessa gruta em Belém, no subsolo da Basílica da Natividade, que São Jerônimo passou mais de 30 anos traduzindo a Bíblia para o latim, graças ao conhecimento que tinha do grego e do hebraico. Considerado um dos maiores doutores da igreja dos primeiros séculos, o patrueiro daqueles que estudam a Bíblia deixou um legado inestimável para os cristãos. A tradução que fez, auxiliado por Eusébio, Eustáquio e Paula, recebeu o nome de Vulgata e se tornou acessível aos romanos que falavam latim. O texto foi oficialmente adotado pela igreja nos séculos posteriores. Nos comentários que fez, um monge, que também era sacerdote, revelou uma imensa riqueza de informações sobre os períodos e lugares relativos à Bíblia. Padre Jorge, o guardião da Gruta de São Jerônimo, explica que o monge e seus auxiliares tiveram dificuldades em encontrar os textos sagrados, que não estavam à disposição na época. Ele explica que Jerônimo viveu na Gruta até falecer, no ano 420. Temos aqui a tumba, onde o corpo dele permaneceu durante seis séculos, até ser transladado para Roma. Jerônimo escolheu o lugar do nascimento de Jesus para se dedicar aos seus estudos bíblicos, porque era como se fosse um estímulo para que ele buscasse se assemelhar a Cristo, como fez vivendo como eremita. São Jerônimo foi uma personalidade vigorosa, referência de perseverança. Chegou a copiar à mão os livros que não podia obter. Com seu amor encontrado pela palavra de Deus, facilitou ao mundo o acesso ao grande manancial de sabedoria transmitido pelos livros sagrados. Chegou a copiar à mão os livros que não podem obter. Obrigado.